Os rins são órgãos vitais para o funcionamento do nosso organismo, qualquer alteração em um deles todo o corpo pode ficar comprometido, por esse e outros motivos é tão importante se atentar aos sinais do seu corpo, eles indicam um problema renal, ou problemas mais sérios que comprometem o rim, a principal função do rim é filtrar o sangue, no entanto, ele é fundamental em vários outros processos, quando o sangue chega aos rins, são removidos os resíduos, enquanto o sal, a água e os minerais são ajustados, depois desse processo, o sangue filtrado volta para o corpo, já os resíduos são transformados em urina que se acumula na pelve dos rins, uma estrutura em forma de funil que drena por um tubo chamado reter, até a bexiga, então, todo o sangue do seu corpo passa pelos rins várias vezes ao dia, como tudo está interligado, quando há uma alteração em algum desses processos o corpo dá sinais, o primeiro sinal é o cansaço, a fadiga, dificuldade para dormir e de concentração, por exemplo, são sinais de que seus rins não estão bem, isso acontece porque o rim é o responsável pela eliminação das toxinas, mas, quando ele não está funcionando corretamente, essas toxinas não excretadas impactam outras áreas do corpo, e para saber se o rim é o responsável pelo cansaço e insônia, você precisa fazer um hemograma completo e um exame de urina, através desses exames é possível identificar se os rins estão debilitados, o segundo sinal de rins prejudicados é a anemia, através do exame de sangue é possível identificar se você está anêmico, um dos sinais da anemia é justamente indisposição e cansaço frequentes, uma das causas da anemia é a deficiência de vitamina D, e o rim é responsável pela ativação da vitamina D no seu organismo através de um hormônio chamado eritropoietina, EPO, o hormônio EPO informa seu corpo quando é necessário produzir glóbulos vermelhos, ou hemácias são os responsáveis pelo transporte do oxigênio e pela eliminação do gás carbônico através dos pulmões, mas, quando o rim está prejudicado, a quantidade de EPO fica comprometida, ou seja, há uma diminuição da formação das hemácias e o desenvolvimento de anemia, além disso, uma das causas da anemia é a deficiência de vitamina D, já o terceiro sinal é a deficiência de vitamina D que tem uma função importantíssima na saudióssea, no sistema imunológico e em outras funções, a vitamina D chega ao seu corpo de duas maneiras, através do sol e de suplementos manipulados ou alimentares, mas, essa vitamina só está pronta para ser usada pelo seu corpo depois que o rim fizer a ativação, ou seja, seus rins são os responsáveis por deixar a vitamina D ativa para suprir as necessidades do seu corpo, quando o rim está prejudicado, ele obviamente tem dificuldades para fazer essa ativação da vitamina D, além da vitamina D, quando os rins estão prejudicados, é bem provável que seu corpo esteja perdendo também magnésio e cálcio através da urina, o quarto sinal de rins prejudicados é o diabetes, aqui no Brasil a diabetes é a segunda maior causa de hemodiálise, tudo isso porque o alto nível de açúcar no sangue prejudica os pequenos vasos sanguíneos presentes no corpo todo, inclusive nos rins, isso porque, quando os vasos sanguíneos nos rins são lesados, seus rins não conseguem limpar o sangue adequadamente, ou seja, seu corpo retém mais água e sal do que deveria, o que pode resultar em ganho de peso e inchaço do tornozelo, além disso, você pode ter proteína na urina e resíduos que não deveriam e que podem se acumular em seu sangue. Outra relação entre a diabetes e seus rins é que os danos nos nervos do corpo dificultam o processo de esvaziar a bexiga, ou seja, o excesso de urina presa na bexiga propicia o rápido crescimento de bactérias na urina com alto nível de açúcar, com o tempo causa uma infecção na bexiga, além disso, o alto volume de urina presa causa lesões nos rins, o quinto sinal é a hipertensão que causa ataque cardíaco, derrame e doença renal, quando a pressão está muito alta os néfrons, estrutura responsável pela formação da urina, sofrem o estreitamento, o enfraquecimento ou endurecimento das artérias ao redor dos rins, essas artérias danificadas não são capazes de fornecer sangue suficiente para o tecido renal, pois não filtram o sangue como deveria, quando as artérias são danificadas, os néfrons não recebem oxigênio e nutrientes essenciais, e os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue e regular os fluidos, hormônios, ácidos e sais do corpo, além disso os rins danificados não conseguem regular a pressão arterial, à medida que mais artérias ficam bloqueadas e param de funcionar, os rins eventualmente falham, agora que você já sabe sobre esses sinais nada óbvios de que seus rins estão prejudicados, veja na descrição desse vídeo um incha que ajuda a normalizar os níveis de colesterol, pressão arterial, e estimula o bom funcionamento do fígado e rins.